E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês comentários sobre o trailer da Kendo no One's Justice 2 e também vamos falar do relatório financeiro da Koei Tecmo, que tá dando o que falar porque eles excluíram o Persona 5 Scramble, a localização ocidental que estava mencionada no relatório anterior e também foi divulgado as vendas do Fairytale RPG. Mas enfim, como sempre, vamos lá indo por parte. Primeiro sobre o One's Justice, o trailer da Kendo saiu lá no Twitter, então ainda não tá com aquela qualidade tão interessante assim do YouTube, mas dá pra gente extrair algumas coisas, lembrando que ela vai ser a próxima DLC paga do jogo e está inclusa dentro do Season Pass. Nesse trailer a gente tem a intro dela, que apresenta algumas poses de batalha e também o crescimento da mão. No geral ficou legal porque o jogo tem uma fluidez de 60 frames e a saída dela, ou seja, a outro, ela também é na mesma pegada. Então, bem semelhante a várias coisas que a gente viu no jogo, não é tão diferente assim, mas eu acho que é funcional. Sobre os movimentos base dela, ela vai ter vários ataques utilizando as artes marciais, então ela é uma personagem de curta distância, mas que também aposta em uma velocidade interessante, ela é bem rápida no geral, mas ela vai ter, lógico, a individualidade e crescer as mãos pra atacar o inimigo. Tem até um ataque em que ela consegue segurar o inimigo e jogar ele pra longe, que é interessante e vai ser um ataque aéreo. Um outro ponto é que o ataque giratório da Kendo, ele tá atrelado a combos, então aparentemente você não vai poder usar ele fora desses combos, mas em compensação ela não tem qualquer tipo de limitação, ou seja, ela gira e não fica inconsciente, fazendo com que você consiga conectar combos com uma facilidade maior, o que é completamente diferente da Mei Hatsumi, porque quando ela gira, ela pode girar na hora que ela quiser, só que ela fica inconsciente, então abre essa vulnerabilidade, tem uma brecha pro inimigo te atacar. Então, eles pegaram um conceito de ataque similar, de giratório, e fizeram uma adaptação, até fazendo com que a personagem ficasse mais individualizada, então foi uma mudança que eu curti bastante. Um outro ponto é o Plus Ultra 1 da Kendo, que vai ser uma sequência de ataques, que mistura ataques físicos, o ataque giratório, e um finalizador que lembra o martelo com as mãos da Kendo. Então, eu particularmente também gostei disso, porque se você pega outros Plus Ultra 1 do jogo, é uma coisa mais voltada a projétil ou sequências de ataques menores, então aqui a gente tem também essa ideia de fazer um diferencial. Então, no geral, eu gostei bastante do que eu vi aqui, por mais que não seja uma personagem que está super fora da experiência base, ainda dá pra ver que eles aproveitaram bem o conceito da Kendo na série do Mahiricademia, então eu estou satisfeito com esse resultado, eles devem depois divulgar o Plus Ultra 2, ou então só quando a personagem sair, porque ele ainda não foi divulgado no momento atual, mas eu espero que a gente veja uma animação bem elaborada, assim como foi o caso da May. E lembrando, a gente ainda não tem data de lançamento da DLC, mas assim que ela for disponibilizada, eu atualizarei aqui na cheque. Mas enfim, continuando agora sobre o relatório fiscal da Koei, o site Siliconeira traduziu dois japonês pro inglês, eles fazem excelentes traduções e, além disso, também trouxeram algumas análises sobre esses resultados. Eu vou tentar falar de um jeito aqui que vocês consigam entender, até porque esses dados financeiros, eles são bem complexos. Mas enfim, ano fiscal é uma quantidade de meses ali que eles determinam, de março de um ano a março do outro ano, pra avaliar justamente o desempenho da empresa. Então não é o ano completo, ah, janeiro é dezembro, mas sim março a março. Esse quarto que tá sendo avaliado, que foi o que foi divulgado agora, ele compreende então o junho a setembro, né, são os últimos quatro meses que a gente teve. Ele registrou uma alta de 6,81 bilhões de iens em vendas pra Koei, então é uma alta financeira bem interessante. E também revelou que o Fairytale RPG vendeu 310 mil cópias nesse período de quatro meses. E vale lembrar que esse jogo saiu no final de julho, então foi no dia 30, o que na prática conta apenas dois meses e alguns dias de lançamento. Então são vendas muito boas, julgando que a principal concorrente, que é a Bandai Nanko, em 2018 lançou o Anjuice 1, também sendo um jogo de anime estreante, a licença não tinha jogos de console, e enviou pras lojas 500 mil cópias, em um período de mais ou menos cinco meses. Sendo que a gente tá falando de My Hero, que tá tendo um hype aí no momento e tudo mais. E o Fairytale, quando o Fairytale foi anunciado e lançado, já não era aquele hype gigantesco como era ali quando a série, né, tava, né, com a popularidade em alta. Então tem coisas bem diferentes aqui que a gente tem que levar em conta, e fora também que o Fairytale, ele é um RPG de turno. Então é um público mais seleto do que um jogo de arena 3D. Então é um jogo que fez vendas muito legais, e eu queria até que se ele bater as 500 mil cópias, dá até pra gente pensar em um Fairytale 2 aí, vai que Neko aí começa a investir na série. É um jogo que eu considero muito bom em qualidade, embora, logicamente, eu tenha alguns problemas com as práticas de DLC dele, né, eles poderiam ter feito bem menos DLC, feito uma coisa mais interessante, em preços menores pro consumidor. Mas como jogo base, eu acho ele excelente, e pra mim foi uma das grandes surpresas de 2020, quando a gente fala em jogos de anime. Enfim, uma outra coisa que também foi divulgada, é que o Nioh 2 vendeu já 1 milhão de cópias, é um jogo que saiu esse ano, então são vendas muito legais. O anterior já tinha batido as 3 milhões de cópias, então não duvido que o 2, ele até consiga números maiores, dependendo de como que essas vendas vão correr. E eles também falaram mais do jogo misterioso da empresa, né, que tinha sido mencionado em um relatório fiscal um tempo atrás, que seria uma IP original, ou seja, uma nova propriedade intelectual, ou uma nova franquia, digamos assim, que ela teria como alvo 5 milhões de cópias. Eles queriam vender uma quantidade bem grande de cópias, em comparação a outros jogos da Koei, e o planejamento original é que ele saísse em 2020. Só que eles mudaram para o planejamento do ano fiscal de 2022, então a gente vai ter que esperar mais, pra saber, né, do que que esse jogo se trata, e pro próprio lançamento dele. Segundo a Koei, essa mudança foi por conta de melhorias de qualidade, que justificariam essa quantidade de cópias que eles querem vender, e também o aproveitamento dos novos consoles, provavelmente se referindo ao PlayStation 5 e o Xbox Series S e Series X. Então eles devem estar ajustando algumas coisas, pra aproveitar melhor esses novos hardwares. O que não fica claro pra mim, é se esse jogo vai ser algo para essa geração, e pra próxima, né, ou seja, um game cross-gen, ou se eles já vão restringir pra próxima geração, até porque, planejamento inicial de 2020, ainda faria sentido fazer um jogo cross-gen. Agora, de 2022 pra frente, eu não sei se eles já apostariam em um jogo que saísse para ambos os consoles. Mas sendo empresa japonesa, eu não duvido que ele acabe também saindo pra PS4, Xbox One, e as plataformas atuais que eles estavam prevendo. Enfim, eles também estão planejando que cada ano fiscal agora, tenha pelo menos um jogo que venda entre 2 a 5 milhões de unidades. O que mostra que a Kuei quer se expandir a sua abrangência, sendo uma empresa cada vez maior, o que é muito bom pra jogos orientais em geral. Mas um outro destaque desse relatório foi uma ausência, né, justamente do Persona 5 Scramble. A gente não teve qualquer menção da localização ocidental desse spin-off da franquia. E eles tinham mencionado no relatório anterior, que eles fariam essa localização. Lembrando que o Scramble, ele é um action RPG da franquia, que é uma parceria do estúdio Omega Force, que desenvolveu Pirate Warriors 4, Dynasty Warriors 9, o Attack on Titan 2 da própria Kuei, e o P-Studio, que é o estúdio de Persona, que desenvolveu a série Persona em geral, né, Persona 3, 4, 5 e por aí vai. O que faz com que seja um jogo muito esperado pelos fãs da franquia, até gente que não conhece, mas se interessou pela proposta de gameplay. Só que, o que complica ainda mais, e até dá força àquele meme de que ele é um delírio coletivo de fãs esperando localização, é que a Kuei também removeu do relatório anterior, né, ele não tá mais disponível no site oficial, dentro do relatório. Então dá a entender que, pelo menos no ano fiscal atual, que compreende até março de 2021, a gente não vai ver a localização. Eles apenas mencionam os jogos Hyrule Warriors Age of Calamity, que é aquele spin-off de Zelda para o Nintendo Switch, o Ateliê Raiza 2, Dynasty Warriors 9 Empires, Romans of the Three Kingdoms 14, Diplomacy and Strategy Expansion Pack, que é uma nova DLC para esse jogo, e também uma DLC para o Nioh 2, que até então não tem um nome. Então, realmente, parece que o Scramble não vai ser disponibilizado até esse período, né, o que é complicado, mas eu não duvido que tenha sido algum tipo de complicação com a Covid-19, até porque eu não imagino a Kuei fazendo, né, um teaser de um jogo em um relatório fiscal para não lançar esse jogo e depois ter que alterar algumas coisas. Mas, no mais, a gente vai ter que ver como essa novela vai se desenrolar, essas coisas serão atualizadas aqui na Shaggy. E só lembrando que mais informações dos jogos mencionados tem playlist aqui no canal, sempre separo tudo lá. E sobre Scramble, para quem não sabe nada, tem muito vídeo já produzido também na playlist desse jogo. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aí para não perder as futuras informações de jogos de anime e jogos orientais. Abração, pessoal, até mais. Falou!